Wesley, Luciano na marcação, passou o Wesley, tentou bola no Pedro Higo, chutou, é gol! Gol! É do Santa! Pedro Higo, camisa número 10! Girou, bateu num chute de rara felicidade, Pedro Higo faz agitar a torcida mais querida, diz Riachuelo! Tem bola perigosa, a bola somou com o Hugo, vai sobrar, vai pitar e gol! Gol! É do Carmópolis! Felipinho, camisa número 7! Agita a torcida, Carmopolitana na Arena Batistão! E empata o jogo aqui na Arena! Agora, um para o Carmópolis, um também para a equipe do Santa Cruz! É com você, Danilo! É! Era no ano e gol a bola! Chutou, bateu! Gol! 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 Do Santa! Um, dois, gols do Santa Cruz! Dois gols de Pedro Higo! Gol! Camisa número 10! É um craque! Tem estrela! Levanta a torcida do Santa Cruz na Arena Batistão! Agora, dois para a equipe do Santa! Um para a equipe do Carmópolis!